Hora de Mãos na Terra, esse quadro que eu adoro. E hoje o Rodrigo traz várias dicas de plantinhas, tendência pra gente ter em casa. E a Gi, que já é nossa parceira aqui no Mãos na Terra, Gi, na moda, nas roupas, né? Nós temos as tendências de cores, modelagem, formato de óculos, tudo tem uma tendência. Nas plantas e flores é a mesma coisa? Com certeza, a gente tem uma tendência no paisagismo que acompanha a tendência de arquitetura, decoração. Então a gente sempre vai ter as plantas que estão em alta dentro desse cenário da decoração da casa. Eu sei que você já separou algumas aí pra gente, né? Sim, já separei. Vamos lá, vamos lá ver, conhecer as plantinhas. Eu adoro gravar aqui, porque sempre é a coisa mais linda, né? É tudo colorido, tudo verde, eu amo gravar aqui. Bom, vamos começar pelas flores ali, que eu tô vendo que tem um girassol. Esse girassol, ele é diferente? Ele é pequenininho, parece? Sim, esse é um mini girassol. As pessoas pensam que por ele ser mini, ele é ideal pra ambiente interno. Mas assim, no contexto do que está em alta, a gente encontra as flores como elementos no jardim únicos. Nada assim muito cheio de flores. A gente sempre tem espécies que dão essa flor única, como o girassol, e se destacam por serem flores exóticas, serem flores que realmente chamam a atenção aos olhos. Então o girassol aí tá em alta? Sim, com certeza. Ele é uma das plantas que a gente tem aqui que aguentam bastante sol. Então a gente tem, por exemplo, o girassol, a magnífica, a borboleteira, que são plantas que a gente pode trabalhar num ambiente externo da casa, né? Recebendo sol, desde que também recebam bastante água. Entendi. Bom, eu tô vendo aqui que nós temos as flores, né? Mas eu tô vendo que a gente tem uma boa parte de folhagem mesmo também, né? Que a folhagem também tá em alta. Exatamente. Pensando nesse contexto de decoração, onde a gente tem uma decoração mais crua, tudo muito neutro, as folhagens elas entram como esse elemento de cor dentro da casa. E aí a gente traz essas espécies que têm a coloração. Então são folhas, mas elas não puxam nada pro verde. Elas sempre têm a cor como elemento principal. Aí a gente tem aqui a glaunema, vários tipos de begônias que têm exatamente, ó, esse desenhado na folha, né? A begônia rex, que é essa aqui, que é a que mais se destaca em questão de coloração, porque a gente tem diversas cores e consegue trabalhar esse elemento, né, dentro da decoração. Tem alocáceas como essa aqui, que é a cúpria, também conhecida como pulmão de aço, que tem esse tom mais acobreado, que fica bem legal também. Bom, você falou que aquelas flores aguentam bem o sol. Essas folhagens que você falou agora aqui pra gente, elas são indicadas pra qual tipo de ambiente? Algumas são pra ambiente interno, né, totalmente sombra. E aí a gente vai pra maioria das begônias, são totalmente sombra. São essas que estão nesse cantinho aqui. Exatamente. A gente tem a radicans, a rex, a begônia maculata. E aí quando a gente pensa em aglaunemas ou até mesmo alocáceas, que são essas daqui, elas já suportam um sol, desde que seja o sol do início da manhã ou do final da tarde. Qual é essa daqui que eu tô vendo que ela, a gente vai mostrar que ela tem uma flor aí super diferente, ela é uma trepadeira. Que plantinha que é essa? Que eu nunca tinha visto ela. Então, essa é a flor paraquedas. É uma das mais exóticas que a gente tem na loja hoje. O que acontece? Ela é muito confundida com uma suculenta, no entanto ela gosta de um solo um pouco mais rico e ela, na verdade, é uma trepadeira. Muitas pessoas também pensam que ela é carnívora, porque ela tem o pelinho na folha, né? Então a flor dela tem esse pelinho, que funciona mais como uma técnica de, como eu posso falar, polinização. Ele funciona para deixar os insetos mais tempo nela, para ela conseguir polinizar melhor. Mas é apenas uma floração entrepadeira. Espero que você aí de casa tenha gostado. A gente vai deixar o Instagram aqui da Gi. Se você tiver alguma dúvida, o pessoal pode entrar em contato com você? Com certeza. Só procurar. Que você vai ficar sabendo de tudo acompanhando o Instagram dela. Gi, Rodrigo, muito obrigada. O quadro ficou lindo. Quanta plantinha diferente, né? Pelo menos eu não conhecia. Yuri, qual é a energia das plantas? Por que é legal a gente ter planta em casa? Por que essa tendência está aumentando, graças a Deus? Graças a Deus mesmo, Mira. O contato com a natureza, no geral, faz com que a gente se sinta renovado, né? A energia que a gente troca com as plantas, não tem aquelas pessoas que falam de abraçar árvores, né? Você não precisa sair por aí abraçando uma árvore para ter esse contato. Só de você trazer e convidar a natureza para dentro da sua casa, você já está tendo essas trocas energéticas. E existem muitas plantas que você pode trazer para a sua casa exatamente para potencializar os fluxos energéticos de prosperidade, de saúde, de alegria que você deseja na sua vida. Legal. E é verdade que não pode ter planta artificial em casa? Tipo essa daqui que está do meu lado, ó. Dizem que não é legal, é verdade, Yuri? Mira, o ideal é que a planta tenha essa energia de troca, né? Lógico, você pode ter uma planta artificial se o seu objetivo for só um objeto de decoração, porque ela vai estar ali para você olhar e achar bonito. Mas assim, para que você tenha essa troca energética, o ideal é que a planta esteja viva, né? Tudo, em todo lugar, a todo momento, nós estamos fazendo trocas energéticas com as coisas vivas à nossa volta. Afinal de contas, nós somos todos um nessa rede energética que existe. Então, as plantas vivas, elas têm esse poder, né? Esse potencial de nos auxiliar e ter essa comunhão, essa troca energética. Que delícia.